Ela que tem essa balada, essa liga pra ficar comigo José Esquena preferido, José Esquena preferido Tô com saudade de beijar você, tô me fazer um amor no meu rádio Eu tô com saudade, eu aposto você também cá Eu conheço de longe de chorar, mas eu não me importo em dizer Você seja o que eu tô de você O meu palinho é tua sentada, é tão sentada nada É tão sentada nada O meu palinho é tua sentada, é tão sentada nada É tão sentada nada Sentada nada